Vamos lá pessoal, vamos conversar aqui sobre a ação de uso campeão e é viável se a efiteuse não for registrada. A quarta turma, por maioria de votos, entendeu que é possível a ação de uso campeão de imóvel urbano, na hipótese que, mesmo convencionada a constituição de efiteuse, entre o possuidor e o proprietário, o título respectivo não tenha sido levado ao registro imobiliário. Para o colegiado, como o registro é um pressuposto de existência para a maioria dos direitos reais, a sua falta impede a configuração da efiteuse, ainda que durante anos tenha havido pagamento do foro e tenha sido também exercido o direito de resgate. Inexistindo uma efetiva relação jurídica de direito real, entre o senhorio direto e o foreiro, avaliou a turma não há impedimento à aquisição originária da propriedade pelo possuidor. O caso teve origem em uma ação proposta por um casal que alegava ter a posse manse pacífica de terreno foreiro por 20 anos. Tendo sido realizado o resgate da efiteuse, a sentença considerou o pedido improcedente e o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, manteve a decisão sobre o fundamento de que o prazo para a prescrição aquisitiva não foi enquanto perdura a efiteuse por falta, pois faltaria o chamado ânimos domine no caso da efiteuse ou a efelta, que é o nome utilizado também. Ao analisar o recurso especial, o 12.28.615, o relator do voto que prevaleceu no julgamento o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o artigo 1227 do Código Civil, combinado com o artigo 172 da Lei nº 6.015, de 73, que era registros públicos, indica o efeito constitutivo do registro em relação a direitos reais sobre imóveis, estabelecendo, sim, o princípio da inscrição, segundo o qual a constituição, a transmissão e a extinção de direitos reais sobre imóveis só ocorre por meio da inscrição no cartório de registro imobiliário. A mera convenção entre as partes não é condição suficiente a ensejar a constituição da efiteuse, fazendo, sim, mister, a efetivação de um ato formal de ingresso a título do registro imobiliário, o qual poderia também ser o verdadeiro óbvio-se à aquisição originária da propriedade pela efiteuse, tá? Então, o qual ainda existe na situação vertente, concluir o ministro, dar provimento ao recurso especial, entendimento importante também, que deve ser mencionado aqui na nossa aula, tá bom? Então, mais um assunto importante, mais um assunto pertinente, para que você conheça a jurisprudência prática sobre o uso campeão. Um abraço e até a próxima.